Luís Filipe Borges vai ser pela segunda vez, melhor presente. Luís Filipe Borges vai ser pai pela segunda vez. A notícia foi partilhada pelo próprio na sua página de Instagram. O melhor presente que lhe poderíamos dar. Os Santos Borges igual a 4 polegadas. Pode ler-se na legenda da imagem partilhada tanto pelo humorista como pela companheira. Na fotografia vê-se Sara Santos com o filho mais velho ao colo, Tomé, de 2 anos. O menino surge sorridente com a ecografia de bebê na mão. Luís Filipe Borges e da produtora de conteúdos Sara Santos casaram-se em 2018, ao fim de 3 anos de namoro. Em janeiro de 2021 deram as boas-vindas ao primeiro filho, Tomé.